O povo, compartilha uma tela aí pra mim, por favor. O que é isso que eu vou mostrar agora pra vocês? É o seguro-desemprego dos Estados Unidos. Eu montei uma planilha que começou em janeiro do ano passado e acaba hoje. Algumas coisas dessas histórias. Olha só isso aqui, meu amigo Marco Saravalli. O Banco Central americano começou a subir os juros em março de 2022. Em março de 2022, o seguro-desemprego nos Estados Unidos estava em 215 mil pessoas. E a média acumulada dos últimos seis meses estava aqui em cima, 512 mil, porque eu tenho um efeito muito grande de Covid dos outros períodos. Seis meses aqui, eu tenho até julho de 21. E esses seis meses vêm caindo e, apesar dos juros dos Estados Unidos terem subido, ele ameaça subir o desemprego e volta. Ameaça subir e volta. O que é essa linha azul aqui? É a linha mais próxima da decisão do Fed. Então, a decisão do Fed era 215 mil quando ele tomou a decisão do primeiro aumento. E ele passa por baixo da linha azul, vai por cima, passa por baixo, vai por cima, passa por baixo. Então, nós estamos falando de um ano e dois meses após a primeira alta e o número ainda continua forte. O que é o número que continua forte? O número de hoje foi 232 mil. Para o número lá atrás, de 215 mil, nós estamos falando de 17 mil pessoas a mais numa força de mão de obra de 180 milhões. Então, o que é 17 mil e 180 milhões? Zero. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que o efeito Fed está fazendo efeito? No fundo, no fundo, não. Ele pode até estar melhorando PMI, pode até estar melhorando queda de PIB e tal, mas o emprego ainda continua muito forte. Aquele número que foi manipulado ainda não foi revisado. Então, eu estou considerando o número ainda aqui manipulado. Mas ele tinha passado da média de seis meses e está ameaçando a voltar a trabalhar junto. Então, quer dizer o quê? O Fed, quando se for ruim, na próxima reunião, me perguntaram para o Jeremy Powell, para o Serginho Grosmo, e aí, quanto vale o... quanto está o seguro-desemprego? Olha, é o mesmo julado da primeira reunião nossa de subjuros. Quer dizer, o juros saiu de zero, foi para cinco e o nível de emprego não mudou. Então, quer dizer, como é que ele vai controlar essa inflação de serviço se ele não voltar a subir juros? Tem que voltar. Esse zero aí, para mim, não deveria existir. Eu subiria os juros e subiria mais 0,5% que se dane PIB, infelizmente, senão eu não vou segurar isso. Estados Unidos está indo para a boca do verão, meu povo. Boca do verão nos Estados Unidos, todo mundo fica com fogo do caramba para ir para a rua. Porque o cara saiu de menos 30, menos 20, Chicago, e vai pegar um verãozão de 30 graus para se divertir. Então, verão é quando a inflação de serviço explode. Então, se ele não melhorar esses juros, se ele não subir mais esses juros, eu não consigo ver esse número de seguro-desemprego. Para seguro-desemprego, para mim, fazer efeito é de 300 mil para cima. E ele nem ameaça 300 mil. O número que ele bateu, 2,64, é o número que acho que é manipulado. Que o número é menor. Então, Fed, eu subiria os juros aí porque o negócio vai complicar para o teu lado, mano. Mais um que está no post-fixado. Mais um, né? O famoso swap aí, vocês dois. Eu estou no pré nos Estados Unidos, um pré de 3 meses. Ele é pré de 3, paga, pré de 3, paga. Pré de 3, porque é aquela maldição. Eu vou qualquer dia para os Estados Unidos e vou virar gestor. Por que todo ETF americano paga dividendos de maluco? Eu não quero, eu quero igual o Brasil. Eu vou esquecer que eu estou nele. Aí de 3, 3 meses cai a grana. Aí você tem que reaplicar e 30% de post-renda. 30% assim no facão. Vum! Aí derruba. Aí vai e reaplica. Aí passa 3 meses, facão, 30%. Pô, faz igual a gente, eterno. Ah, vai para fundo. Fundo tem que ter dinheiro de uma jornalista que chegou hoje, sócio da BMC, toda coisa. Eu sou professor, né, mano? É, deixa um pouco... Professor não tem dinheiro para aplicar em fundo americano, não. Se você comeu dólar, já pá. Deixa um pouco de imposto aqui para o Brasil, né, Cabral? Gerando imposto para os americanos. É, porque eu quero um pedaço da minha grana em dólar, né? Quando eu levar as remeletazinhas para a Disney, já está lá o dólar, entendeu? Ô, Saravá, se o imposto que o Cabral está reclamando, os 30% lá, ele repatriasse, o PIB não ia ficar só em 1,9%. Aí está o nosso superávit. Certo. Aí o Haddad curtiu e mandou hashtag repatria Cabral. É, Alexandre Cabral. Eu sei dizer que, cara, que ódio que dá aquilo todo. Eu não quero essa grana, o gestor de ETF. Faz juros sobre juros para mim, pelo amor de Deus. Boa. Ô, Saravá, só para a gente não deixar você de lado, todo mundo já sabe Cabral, todo mundo já tentou entender, mas eu não faço a menor ideia do que o Cabral quis dizer com você está com o pré... Mas o... É só você sentir no bolso. Mas é bom que vocês fizeram um swap aí, né? Você estava no pré, você trocou para ele? Você fez troca-troca. Você quer fazer o troca-troca, né? Entrar aí nessa... É. Nessa bota aí vai... É um programa de família. É um programa sério, o povo. Camila 4. Vai virar outra coisa aqui. É. Bom que a tarde está liberada, Sandro. Quase. Quase liberada. Beleza. Mas eu acho que o Cabral está 100% correto, mas eu acho que ele não vai fazer isso. Ele não vai ser responsável. Imagina se você fosse presidente do Banco Central. Você ia ficar responsável por jogar a economia na recessão e ficar sendo lembrado por gerações e gerações. Ah, mas como ele vai controlar essa inflação? Como? Vai demorar a chegar a 2, o quê? 2027? Porque os caras estão falando de 6 ainda. Eu não estou falando de 4. Estou falando de 4 para a CE. É, mas se você pegar o CPI ainda vai falar de 5, 6. É, se fosse falar de outras regras, regras de Taylor, enfim, esse juros já deveria estar uns 8, 9. É, mas aí também... Ah, e derruba, né? Então. 8, 9... Já quebrou o Campos, né? Falou, aqui tinha que estar 26. 8, 9, meu ETFzinho estava bem pra caramba. Mas pode pagar o juros trimestral e não tem problema. Não tem problema, né? O juros não faz nem falta. É, não é isso. Nada. Vai, se abraça. Não faz nem falta. É isso aí. É, não é isso.